Inscreva-se no meu canal Cala a boca, correio Siga-me no Facebook Hey, hey, my god Barquinho ao fio da peste Espere-o Oh my god, barquinho Hey, pivete Que porra é isso? Você quer uma balinha? Então desce aqui Oh, tanto faz Eu comi a última mesmo Mas que tal o lindo e amarelo balão? Ah, balão é o caralho Eu quero mesmo é dinheiro Meu querido, eu tenho um cara de palhaço Não cara de banco, oxe Ainda mais Nessa crise miserável que o Brasil tá Eu só vejo ladrão roubando ladrão Olha só Se você descer aqui Eu te dou uma linda boneca Da Peppa Pig Peppa Pig é o caralho Eu quero dar Frozen E que tal? Isso Isso é meu viado Ele era seu Achado não é roubado Vem buscar É melhor descer antes que eu dê uma cagada E limpe meu cozinho Todo lambuzado de bocha com isso E você me devolve? Não Eu tô brincando É por isso que me chamam palhaço Eu juro que te devolvo Agora desça aqui Eita que unha suja da peste Não tem higiene não é? Mas deixa que eu limpo pra você Pensa que vai fugir Não vai conseguir Pensa que vai escapar Eu vou te pegar Pensa que vai fugir e escapar Mas eu não vou deixar Pensa que vai fugir e escapar Mas eu não vou deixar Assustando pelas ruas Todo cidadão Com uma cara feinha E uma faca na mão Vejo um pedestre por ali vindo passar Então eu já começo a assustar Pensa que vai fugir e escapar Mas eu não vou deixar Pensa que vai fugir e escapar Mas eu não vou deixar Ei você É melhor ter cuidado Eu vou te pegar Ei Eu quero 50 mil likes nesse vídeo Ou simplesmente de noite Voltar debaixo da tua cama Tchau